Minecraft Naruto 9 Hoje a Kurama vai ter que treinar o seu modo biju Porque ela tem uma reunião com todas as bestas de cauda E ela tem que provar pra eles que ainda é considerada uma biju No final do vídeo vai tá muito legal que vai reunir todas as bijus Todas as bestas de cauda E galera, se você conseguir comentar a palavra Kurama em 3 segundos Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Então vamos lá, em 3 E... 2 E... 1 Conseguiram galera? Então comenta aqui embaixo e eu quero saber a opinião de vocês Será que as bestas de cauda vão aceitar a Kurama na versão humana? Comenta aqui embaixo o que você acha, beleza? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Meu irmão xaralho foi pra escola Querendo ou não, eu ainda nem sou um ninja ainda Bem, se bem que o Wolf era um shinobi, né? Mas sei lá Pelo que eu entendi as aulas deles iam começar agora Ai, 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 mas o que o Naruto quer comigo? Então é assim que as pessoas se sentem quando vai falar com o Hokage? É... Pode entrar Naruto? Pra cima Oi! Ai, 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 é só uma pegadinha Você dá muito brincadeira depois com o cabelo grisalho, né? E você é estressada? Você ainda não se livrou dos sapos? Eu não vou me livrar deles, eles são meus amigos E se eu dividir um pouco do Mochakara com você? Ah Você pode fazer isso? Bom, eu acho que eu posso Hum, mas eles me acompanharam por tanto tempo depois que você me abandonou? Naruto, eles se acompanharam durante 12 anos, não foi? Aham Eu tava com você desde quando você era um bebezinho! Eu sei, mas vira e mexe, vira e vai Eu me acostumei com os sapos, entendeu? Por que eles não podem ficar comigo? Hum, tá bom então, não, nunca mais eu vou dividir meu chakara com você, tá bom? Calma lá, a gente pode pensar em alguma situação Não, 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 ou é eu, ou é o sapos Ah, é assim que você vai fazer então É, senão eu vou dividir meu chakara lá com o Sasuke Não, não faz isso não Por que não? Tá, tá É, então Por que que você me chamou no seu escritório? Então, eu tenho uma pessoa, um ser, um chakra, que quer falar com você, sabe? Ai, o que que eu fiz de errado agora? Eu só renasci, gente, calma! Ai, você já tá se culpando, é, Kurama? Sapo! Olha, espera que você não se irrite, tá? Aqui Um jarro? Você não lembra quem tá nesse jarro? Ah, não Não Uhum Não Não Olha, eu te peço uma coisa O que? Não, não, não Quando ele aparecer, não provoca ele Não, não faz besteira Pra não dar uma, ai, ataque de bijudama aqui Deixa eu adivinhar Ele tem uma calda, ele é um guachinim e ele é bege É Ah, não Não, eu não quero morar com ele, não Vou tirar a tampa, hein Vou tirar a tampa, hein Não, 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 não Não, ele vai beber assim Não, 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 não Não Uhum Hum Kurama Não, não tem nenhuma Kurama aqui É você mesmo? Ah, Naruto Vai, vem cá, ele tá com saudade de você, eu acho Ah, ele tá com saudade, é, esse guachinim de uma calda aí Vem aqui Vem aqui, o cara falou uma coisa com você Oh, oh, oh Kako Eu falei, você não, você disse que tava com saudade dele E não que ia rir Mas ele no formato assim é tão engraçado A besta de nove caudas, você transformou em um humano tão frágil Ah, pelo menos eu não tenho uma cauda, Shukaku Nem você tem cauda mais Ah, mas cadê minhas caudas? É, temos que concordar que você não tem nove caudas mais também Ah, não, mas eu ainda sou a raposa de nove caudas, mas eu sou um humano agora Hum, você parece ser mó frágil, hein, com essa forminha aí Ah, acho que até Isobu, sem, tipo, sem pensar pode se derrotar Ah, quem você tá chamando de fraco aqui? Ah, o quê? Você ainda consegue convocar seu chakra? É claro que sim, eu ainda sou uma biju Hum, então talvez se você controlar direito você consegue usar todos os teus chakras de antigamente, não é? Talvez sim Ah, mas e aí, então, você não pode mais ser o chefe das bestas de caudas Ah, mas eu sou uma biju mais forte Não, você não é mais biju, você é um humano Olha, eu não sei como resolver isso aí, porque eu não sou o biju, então eu não posso falar nada Eu não sou uma biju, Naruto Você tem que falar com as outras bestas de cauda Ah, não, você tá do lado dele Não tô do lado dele, você tem que entender que eu não faço parte das famílias de bestas de cauda E eu sou o King, a gente sempre deu na mão Ah, mas agora eu vou ter que ir lá falar eu por meu mesmo que eu vou interferir no problema de vocês Você, você é o nosso ponto de encontro Decide aí Eu? Você vai jogar tudo pra mim, então agora, chukaka É assim, anos que a gente trabalha às vezes junto Tá, eu tenho uma ideia então, Guaximin Fala Bom, já que você não tá me considerando mais uma biju, entre aspas Que tal se a gente fazer uma convocação de todas as bijus E se todas elas verem que eu sou verdadeiramente forte Eu posso ter contado uma biju de novo E o chefe das bijus Bom, ainda bem que você deve controlar totalmente seu chakra de besta, né Então eu vou realmente convocar todas as bestas de cauda Naruto, por favor, chame todos até o final do dia Tudo bem, se é assim que vocês querem Ah, e aí, pode ir Eu vou mostrar pra vocês, seu Guaximin Fica aí dentro do jarro mesmo, tá me ouvindo? Fica aí dentro mesmo Diz que você sabe usar todo o seu chakra É claro que eu não sei usar todo o meu chakra, Naruto Então por que você falou isso pra ele? Eu sou uma criança Eu tenho uns 12 anos Eu nunca vou ficar pra baixo desse Guaximin Ai, não acredito Agora eu vou ter que te ensinar essas coisas Ah, bom Você usou meu chakra por muito tempo, né? Mentiu uma vez, mentiu duas vezes, né? E você, sapo? Tá falando o que, hein? Daqui a pouco você vai mentir Que sei lá, você nem é Kurama, né? Ai, 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 ai defesa, 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 defesa Quando eu ficar forte você vai ver, sapo Vou te chamar pra um X1 É Tá Me devolve essa caneta aí que eu vou continuar as minhas coisas, tá? Pera, você não vai me ajudar? Ah, é verdade Eu tenho que ajudar ele, tá? Cuide das minhas coisas aí Ai, sempre eu tenho que cuidar de tudo Pera, você deixa até ele cuidar dessas coisas como o Hokage? Ai, ele é muito inteligente É sério Ele, tipo assim O que ele não tem de força, esse sapo Ele tem de inteligência Tem certeza, ele não parece tão inteligente não Oh, você é muito mais Não inteligente que eu Ah, tá Tudo bem, eu tenho um pouco de medo Que a vila pode se tornar Mas vamos lá, Naruto, você vai me ensinar A controlar o meu próprio chakra que você já usou um dia Isso não é legal? É, e eu tenho que te ensinar até o final do dia, não é? É Como nos velhos tempos, não é mesmo? É Preciso da sua ajuda também, hein Eu sempre te julguei por comer muito lábio Mas esse lábio é muito bom no paladar humano, viu? Eu falava pra você, né E você sempre me julgava Ah, come mais cenoura, come mais Pois é, mas esse lábio é mó gostoso Bom, como que eu faço pra Usar meu chakra? Você sempre teve do lado Mas pra, tipo Abrir a torneira pra mim de chakra, né? Eu sempre fui uma Fonte de energia só pra você Ai, meu Deus Não Não Curama Ai, ai, ai Curama, desse jeito não dá Curama Por que não dá? Olha Bom, como que eu fazia pra ter chakra, né? Uhum Eu ficava com raiva Ou eu chegava no meu Meu mal desgotado Uhum E você liberava o chakra pra mim Agora, não sei Porque você É você Então Você tem que tirar as chakras de você mesmo Então é mais fácil pra você Meio que liberar Então eu teria que meio que usar o controle de chakra Basicamente, talvez É, você tem que só aprender a chegar nesse seu chakra, né? Ah, tá Eu vou tentar Eu preciso Provavelmente você ainda deve ter o chakra do seu humano ainda com você, né? O humano que vai estar com você Uhum Você fala do Wolf? É Então você deve Nessa forma você deve estar utilizando o chakra dele, por exemplo Pera, então você fala que eu tenho que usar o meu chakra Não o chakra do Wolf Basicamente isso É Tá, eu só não sei como fazer isso Só toma cuidado pra não unir os dois Senão você vai chegar no estado barião antes que você queira Ai, é verdade, né? Ai, pera E se eu fosse derrotado de novo no modo barião? Será que eu ia renascer daqui 12 anos como, sei lá, um cachorro? Agora pensando Com esse lado Será que o barião seria derrotado agora Já que você não é uma besta de cauda, basicamente? Não me dá ideia Que eu vou querer fazer Não tenta Tá Eu vou tentar usar o meu modo então Vai, o meu chakra Não o desse garoto que... Ele não é tão forte, sabia, né? Eu sei Ele é um ninja comum da Vila da Folha Tá, eu lembro que eu consegui utilizar o meu Ying Yang com você, Naruto Espadas da Luz! Tá É, parece que você consegue E esse garoto não tinha esse Ying Yang Sério? É Vamos Mas chakra, usa o meu chakra Ai, me deixou paralisado Que isso? Tá Parece que o Ying Yang eu... Eu dominei O Ying eu dominei O Yang eu dominei, na verdade Isso me lembra a chakra familiar que eu tinha antigamente Ah, você usava bastante o Ying Yang na Naruto É, é com você, né? É, tá Agora eu vou usar o Ying, beleza? Tá Espada da escuridão Dom da escuridão Eu posso tentar uma coisa, talvez O quê? Pra te ajudar O quê? Bom Se você estiver em risco de vida, talvez o chakra desperte mais rápido Pera, você vai ver até cá? Ah, eu vou usar o Hazen Shuriken em você Você lembra que a cidade falou pra você não usar o Hazen Shuriken, né? Ah, e quantas vezes eu usei? Deixa eu ver Uma, duas, um bilhão de vezes? Vamos tentar, vai Então vai Agora que eu dominei o Ying Yang Talvez eu não consiga Ai, resisti mais Tói, né? O Hazen Shuriken querendo dar uma técnica muito poderosa ainda Ah, e você ainda consegue utilizar mesmo sem meu chakra? É claro Eu treinei muito meu chakra Ele se estendeu muito depois que você saiu de mim Ah, então vai Pode usar mais Meu controle de chakra ficou gigantesco Ah, vai 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 Mais uma vez? Pode usar mais, Naruto Ah, não Ah Calma Hazen Shuriken consecutivo Eu falei pra você parar Realmente Ele tá no modo Calma, você tem que se controlar Por favor Ainda tem muito ódio Aqui dentro, Naruto Você é a Kurama do bem, né? Ah Sim Eu sou a Kurama do bem Ah Ainda bem Você não me ataca, por favor Ah Vai Pode usar mais Hazen Shuriken Vai Mais mesmo? Vai Vai, eu confio Hazen Shuriken Ai Ai Você tá bem poderoso, viu, Naruto? Hazen Shuriken Vai, 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 vai Hazen Shuriken com chakra natural O que? Não Hazen Shuriken com chakra dos sapos Zé Ele é mais forte, não é? E me deixou mais irritado também Ah, é sério? É o por causa do chakra natural É claro que sim Esse chakra natural sempre acha que é super poderoso Mas ele é poderoso Mais que um chakra de biju Ah, não acredito Você tá ainda com isso? É claro que sim Olha só o chakra natural na minha mão Você realmente tá usando chakra natural Ah, Kurama Você tem que entender Que Passou o tempo, né? Você é fraco do que eu vou me prestar meu poder pro Sasuke Não Ah, eu vou Você não vai fazer essa desfeita comigo, né? Ah, você fez essa desfeita comigo primeiro? Mas você nem tava lá Você falou que podia seguir a vida E que eu não ia ter mais poder sobre o humano Como que eu ia fazer isso? Eu ia pra onde? Não, 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 não Antes de eu Ó, foi bem assim No dia seguinte eu cheguei assim Oi, sumidos Não, não, não Pera Você nem ficou triste com a minha ida? Nossa, eu chorei a noite inteira Só uma noite? Ah, umas três noites Três noites? Eu chorei sabe como? Quase, sabe quando? Quando eu, sei lá A gente quase perdeu pra cagulha Tá, mas digamos que eu fiquei muito triste com você Então Três noites eu chorei Três noites eu chorei com aquele socão da rimahora no meu estômago Bom, passou muito tempo pra você quando você não tava aqui? Bom, passou anos, anos, até décadas É? Uhum Tá, mas não fica triste Você sabe que você ainda é minha biju favorita, né? Minha biju favorita, né? Falso Falso É sério Falso Ó, graças a você eu consegui dominar todos os elementos, por exemplo Ah, pelo Graças a mim, é? Tá Eu acho que eu preciso dominar ainda mais um estágio, Naruto Eu acho que aquele modo biju de osso não vai ser o suficiente, sabia? Eu acho que eles não vão me considerar uma biju Se eu não for lá no meu modo de biju mesmo Na minha modo kurama, de verdade, sabe? Ah, você tá falando grandona? Sim Eu não sei se você consegue fazer aquilo, né? Nem que eu tenho que fazer pelo menos por um pouquinho, um pouquinho de tempo Bom, eu acho Eu tenho uma ideia Que ideia? Bom, o chakra é moldável, não é? Sim, tecnicamente sim Por que que você não pega uma foto sua que eu tenho Hum E você molda o chakra a partir dessa foto Sim E você Bonitinha, né? Ali, ó Pera 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 Que ele disse que o sonho dele era que você dançasse na festa dele Aham Aí você saiu pra fora todo com raivinha assim Aí a gente tirou foto sua, só que você nem sabia E você guarda essa foto até hoje? É claro, né? Tu acha que eu ia esquecer de você? Seu bobo Tá, então eu tenho que moldar o meu chakra para tirar essa foto Fica com a foto na mão Ai Tadinho Isso Ó, isso Isso, boa Eu tenho que entrar nesse estágio? Aham É, agora você tem que expandir seu chakra Que senão vai ficar uma coreminha pequena, né? Ah, pera Mas Ah, tem que utilizar muito chakra, Naruto Tenho certeza que você vai fazer a corema mais perfeita de todos Isso Aí, ó É difícil, não é? Isso gasta muito chakra Não falei? É por isso que eu não consegui encontrar o meu chakra direito? Eu acho que eu vou ter que treinar a ficar mais tempo Porque eu acho que o máximo que eu devo aguentar nesse molde de chakra é Uns três minutos Verdade Deixa eu ver aqui quanto tempo falta Falta só umas quatro horas Ah, então eu tenho que ficar essas quatro horas treinando? Sim Ah, tá Espera, pega a foto Aqui, faz aqui Faz aqui, faz aqui Escolhendo, 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 vai Existe Existe Tá, amanhã foi melhor dessa vez Foi, você já aguenta um pouquinho mais Você falou três minutos, mas essas três segundos Tem uma coisa que eu ainda lembro fazer Hã Aaaaaaai Aaaaaaai Tá Volta aquele, a gente tem que treinar agora Cadê você? Ai Você me mandou pro céu Você me mandou pro céu Tu quer o que? Queria que eu voltasse dois segundos? Viu como o chakra de miju é mais poderoso que o chakra dos sapos? Eu sei Mas adivinha Eu não aceitei o chakra do chucraco pra me ajudar Ainda bem, senão você não estaria nem aqui pra contar a história Você nem ia me atacar, né? Eu ia Vamos treinar que o negócio vai ficar louco lá com meus irmãos, vai Olha a areia, que legal Vamos treinar na areia Não, treinar na grama Tá bom Ai Eu vou conseguir Eu já tô conseguindo ficar mais tempo nessa forma Eu já consegui ficar Eu acho que o máximo foi uns quatro minutos É bem complicado Mas eu acho que eu consigo Katon? Hum? O que ele tem que me... O Senka no Jutsu O que será que tá ali? Bola de fogo Hum Realmente é você, né? Desviou de todas as minhas bolas de fogo Pera Eu tinha que ter certeza Você é um Mutiha, não é? Kurama Pera Você não é aquele cara que era amiguinho do Naruto? Como que é o nome? O seu nome mesmo é... Como se você não sabe meu nome, não é? Não, mas como que era mesmo? Era S... Saruto? Para de fingir Sasuke Utiha pra você Ah, Sasuke Utiha Eu não lembrava de você Então Os boatos eram verdade E as coisas que tão falando sobre você São reais Eu consigo ver sua forma real Então você tá vendo a minha cara pra você agora, não é mesmo? Você Você é que tem o cabelo laranja, não é? Sim, por quê? E me diga uma coisa, senhor Pera, você não vê tudo cinza em mim? Não Meu sharingan mostra a verdade Não, eu tô ridículo assim Não me vê assim Você não é ridículo Ah, mas você tá me vendo na minha verdadeira forma Mas pera O quê? Seu cabelo ainda é preto O do Naruto tá grisalho, o que aconteceu? Eu 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 A Sakura não para de me encher Então ela Faz eu cuidar da minha aparência Pera Quer dizer que você passa uns produtinhos no cabelo? É claro O Naruto era pra também tá assim Mas ele não se cuida, né? Ah, eu tenho certeza que isso tem a ver com aqueles sapos Nossa Provavelmente Mas pera O que um Pera Cadê seu outro olho? Depois que você se foi O Boruto deu uma Loucura nele Ele acabou tirando meu Inegã Pera E foi no mesmo dia? Foi Os seis três ficaram sem poder no mesmo dia? É, mas ao contrário do Naruto Eu consigo me virar muito bem Sem precisar de sapo E aí Por isso que eu sempre gostei de você, Sasuke Ah, você Realmente? É sério? Ai, ai, ai Você nunca teve que se render àqueles sapos É, eu não precisei Que nem o Naruto, sabe? Ai, ai Eu fui mais pra cobra, tá ligado? Ah, as cobras são legais, vai É, eu uso as cobras hoje em dia De novo Mas pera O que um Uchiha tá fazendo no meio do meu treinamento? Então É Eu vim procurar você urgentemente Por causa de um assunto Delicado Ah, pera Vai me falar que os meus irmãos Eles não querem mais a minha Fazer a reunião comigo Você É Não é Isso É porque Vai falar que o Naruto pegou outro sapo? Não Ah, então o que é pior que isso? Já que você é Kurama Tem muitas pessoas que já descobriram sobre você Por aí Mas como? Eu voltei faz dois dias só Bom Hoje em dia existe muita tecnologia ninja Muito mais do que naquela época Pera Então Eles já sabem que eu tô vivo de novo? O seu chakra é muito aparentemente Identificável Caso a pessoa tenha Dojutsu Ou algum tipo Identificador de chakra Meu chakra não é tão grande assim Não parece ser uma fonte Difícil de chakra É sim E aí Muitas pessoas querem Seu chakra de volta Pra Parece Reviver a Famosa Jubi Então Pessoas estão atrás de você Kurama Mas Tem gente tão poderosa Hoje em dia Que poderia me derrotar? Consegui Com certeza Então Todos os tempos que eu fiquei Meio que Afastado E fora desse mundo Nunca Nunca Conseguiram trazer de volta A Jubi A vida Não Mas agora que eu voltei Talvez eles consigam Mas agora eu sou um ninja também Já tentaram várias vezes Tentar reproduzir teu chakra Mas não conseguiram Mas agora que você tá De volta Começaram a se movimentar de novo Então eu tenho que Você é a peça Principal do tabuleiro Você sabe disso né Eu sei E eu não tenho mais Meu poder tão Massivo Que eu tinha antes Pra Acabar com qualquer pessoa Que viesse no meu caminho Ah você não deve estar ocupado Nessa hora Então você vem comigo Sasuke eu tenho que fazer Areia é Eu tenho que fazer Eu tenho que treinar Treinar o que? Você tem que ir comigo Eu tenho uma reunião Você conseguiu tirar O controle de chakra Eu tenho uma reunião Importante agora Sasuke Reunião importante? O que é mais importante Que isso? Eu vou Me encontrar com os meus irmãos Eles querem me expulsar Como um abiju O que? É Eu tenho que Achei que eles tinham Saudade de você? É Mas você sabe como Aquele guaxinim é né Ah Shukaku Não é? É Eu tenho que provar pra eles Que eu ainda tenho uma força De um abiju Mesmo sendo um humano Tá A partir que você acabar Isso você vem Na minha direção Entendeu? Pra que? Tá esquecido Igual o Naruto é? O que você vai fazer? Você vai me treinar Alguma coisa? Você esqueceu? A gente tem que investigar Onde é que tá esses caras Pera Eu vou com você? Sim Uma abiju Eu Kurama Parceiro Com o Tia É Ah Isso não A gente aprende A usar o chakra junto Obrigado Tá Então me encontra Na frente da vila amanhecer Não pode ser? Ah Treina como dou a chakra Só querem meu chakra mesmo Tá Chegou a hora De falar com os meus irmãos Eu espero que eles me aceitem Oh Estou reunido aqui todos vocês Vocês sabem porquê Não é? Oh Era então é verdade Eu senti um chakra parecido Mas Eu não sabia que realmente Era da Kurama Achei que era mais um daqueles cientistas Tentando imitar Ah Eu como Isobu Acho que a Kurama não voltou Eu como Matatabi Acredito no meu irmão Ah Mas eu como sou um Goku Fala pra nós Shukaku Você não viu a Kurama? Fala como ela tá pra gente Então Sou um Goku Vou mostrar pra vocês Eu estava lá no Hokage Não estava? Hum Estava Eu vi um garoto Com as roupas cinza Só que ele emanava o chakra E toda aquela lerdeza da Kurama Sabe? Pera Ele virou um humano Então Pera Então aquele chakra todo Que a gente sentiu Vinha de um humano? Pera Então o conto do papai Era real? Quando a gente usasse o modo Barion Com algum humano Na próxima vida A gente viraria um humano? Eu acho que sim Eu como o Kokô Aceito isso como uma verdadeira missão Bom Já que ele tá chegando Vamos esperar pra julgar ele Mas Shukaku Ele tá atrasado Falando nisso Não tá? Mas o Shukaku já quer excluir ele Como biju Ou é Shukaku? Seria mais engraçado Você sabe que ele ainda é mais forte que você, né? É Mesmo com aquela quantidade pouca de chakra Que ele controla Ele é mais forte que você Vamos esperar ele chegar Antes da gente tirar conclusões precipitadas Tá bom? É que ele vai notar meu cabelo novo? Pera Cortou o cabelo? O que o que? Ninguém notou até agora? Não é possível Ai, eu como o Shukaku E ele tá no meu laguinho Ai, ai, ai Você sempre ressecado Quer que eu tá com água em você? Eu tenho É que a minha só tem tinta É que eu não